Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Hello everyone, I am back Yes, I know I was away, but now it's very good to be back here I was in Brazil last month taking some time off Visiting family and of course playing music with my friends As you can see here at the beginning of the video I'm jamming here with my friend Joneco A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido já escuro que eu sinais It's always great to be there in my hometown Playing and listening to the music During carnival I was in the northeast of Brazil where I could experience a lot of music from the place Everyone knows about Brazilian carnival and the famous samba style However, it's important to say that Brazil is not only samba It's a huge country with 26 states and in almost every state we have a different style of music Today I'm going to teach you how to play a groove that comes from the music style Ijecha Ijecha has its roots from Africa and it was developed in the northeast of Brazil in the state of Bahia In this tutorial you are going to first learn the pattern slow and then when you feel ready to play it with the music we are going to jam together Me, my friend Joneco and you It's going to be fun I suggest that you follow this lesson with the notation available for free in the description below So, direct from my Brazilian tropical studio, let's learn the groove Let's start learning this groove slow with me at 6 BPM If it's too fast stop the video, download the notation and learn it slow bit by bit if you need If you are ready, let's go with me at 6 BPM Let's Start and Draw out which helps you engage in the brине Let's go with me at a bar Let's start counting and re-gpared Let's start opening and re-g обlight Let's start going with me at the end of the rate Let's start walking with me at 6 BPM If you are gonna become frustrated Let's start building and re-g� lib Let's start building and re-g Närcarias We'll be down Libya Let's start using human guard Let's start building and re-g brainstorming Let's start building and re-gauge See some props The powermies Let's start building on building a lot Let's start building and re-g sembla If we need to start building and re-gulative Se você se sente confortável com a groove e você pode tocar em 60, 70 e 80 BPM, vamos provar a GOL TEMPO 90 BPM. Eu presumo que você tem integrado a parte e agora pode tocar em 90 BPM. Se sim, agora é hora de divertir. Você vai jogar conosco, com eu e meu amigo Joneco, ouvir a música e seguir a groove. Vamos lá! Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no baral Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu virias uma banha de domingo E eu te anuncio nos cintos das catedrais E aí você vai! Eu espero que você goste desse Brasil Ijecha tutorial Mais tutoriales como esse Estão chegando para o canal Então, se inscreva no canal E lembre-se que você pode ganhar E todos os meus PDFs www.cajonmaster.com Just click no link below E se você assiste este e outros vídeos Aqui no canal E você quer aprender como jogar o cajon Você pode sign up For a minha free Cajon start course This is a perfect course Se você quiser começar From the very beginning Link in the description below E aí você vai me fazer um favor Clica no thumbs up Like button It helps a lot For this channel To be more visível To other people E não se esquece Of course Subscribe to the channel Se não é ainda Muito obrigado por assistir, eu vejo você em breve no próximo vídeo.